Fala rapaziada, mais um vídeo começando naquele pique Mais uma corta no talento naquele pique, você tá ligado que o bagulho é doido, né? Aqui, hoje, a pedido da Thay e da mãe dela, que não gostam com penetração Tô zoando, só fala o nome dela, o que ela queria que eu falasse Anyways, vou falar pras meninas que tem... Não seria um problema, que não é um problema As meninas falam, ah, eu tenho esse problema que eu não consigo gozar com penetração Calma, calma que o pai tá aqui pra ensinar, calma, calma que o pai vai ensinar pra vocês Me desculpa que eu tomei puto com a situação que tá acontecendo aí no Brasil Mas, anyways, uma pergunta que eu vou fazer é pra você Você consegue gozar, você penetrando o, por exemplo, um vibrador em você? Se você já consegue, isso já é um avanço, tá ligado? Mas eu falo a parada pra vocês, que tem muito no YouTube que fala, 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 não fala nada Mas eu vou explicar pra vocês, eu vou explicar pra vocês E os homens aí também que me assistem também, vocês estão ligados, ficam ligados Que vai ter menina que vocês vão pegar, que a menina não vai saber E aí você tem que saber também manejar a parada pra você Ser o primeiro a fazer ela gozar Que isso, Gustavo? É pra lá, porra Eu tenho que ensinar a parada tudo pra vocês Calma, 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 calma Então, os caras aí Aí as meninas já ficam ligadas O que que você, a menina fala, cara, eu não consigo gozar com penetração Whatever Falar pra vocês 99% das chances Gustavo, de onde você tirou isso? Na minha cabeça Que as pessoas que eu conheço fazem isso Anyways 90% das mulheres que não conseguem gozar com penetração Qual é o motivo? O motivo é a cabeça Ah, Gustavo, mas todo mundo me fala pra eu Que eu penso em muitas coisas Mas eu não penso em muitas coisas Aí que é o problema Por quê? Porque esse pessoal não sabe das paradas Deixa que o pai ensina pra você Agora eu vou falar pra você O que que você pensa Que tá te atrapalhando Que você não sabia Você pensa que você não vai gozar Você pensa Cara, eu tenho que gozar E não acontece Não é isso? Porra, parece que eu tenho a vagina Eu tô criando Eu tô criando a vagina Tô criando Eu tô criando Porque eu sei das paradas que você não sabe A parada que acontece Fala sério Você acaba pensando, tipo assim Cara, cara Eu não consigo gozar com penetração Já tá na sua cabeça ali Você já fez na sua cabeça Que você não consegue gozar com penetração Aí, Gustavo Mas aí não tem Não tem um jeito Deixa que o pai vai ensinar pra você Deixa 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 que o pai é bravo Calma, calma Calma Calma, vocês estão muito apressada Então, você pensa nessa parada Tipo Ah, que eu não consigo gozar Que eu não sei o que Não sei o que Calma, prendeu o cabelo Eu não consigo gozar com meditação Isso já botou na sua cabeça Com a minha coisa na sua cabeça A gente vai fazer o quê? A manobra da ponte Que isso, Gustavo? É A manobra da ponte Que é o exercício Que você vai fazer agora Antes Um pouquinho antes Calma, calma, calma Antes Tem menina que não se masturba Menina que não sabe Levar os pau aí Yes Menina experiente Você vai prestar atenção No No pau do cara É isso, Gustavo? É Se o pau do cara É mais ou menos igual o meu 20 centímetros 20 centímetros Grossão Virado pra direita Um pouco virado pra direita O que você vai O que eu vou fazer Gustavo quer pra direita Pra direita Você Ai Você tem que fazer Desculpa Você tem que fazer com que O O O pau do cara Chegue no seu ponto G Ah, o que é o meu ponto G? Eu não sei onde Eu já expliquei pra vocês Onde é o ponto G, papai Tá? Você tá aqui Aqui É aqui, ó E o ponto G Vocês ficam pensando Ah, que ponto G é um ponto Não é um ponto não, pai É uma É uma zona Então é tipo assim É É É isso aqui Assim, ó Isso aqui Aqui é o ápice Do G, né Mas aí você tem Ah O critóris, pai Que você pode estimular Então A primeira coisa que você tem que fazer Prestar atenção Se o negócio dele é pra cima Aí você pode ficar no frango assado Na minha posição favorita Que daqui o negócio dele entrando Já vai lá no ponto G E aí você também pode usar Um vibrador com ponto G Que é esse vibrador Que eu já expliquei pra vocês Eu não posso mostrar aqui Senão o O Não vai monetizar Mas ele vai botar Uma maior de 18 Ahn E aí Com ponto G, né Pum Encaixa lá no ponto G Se o negócio dele for pra cima, né E se for pro lado Gustavo, pro lado direito Pro lado direito Aí que o pai vai ensinar pra vocês Calma que tem a mão no lado da ponte Calma Calma, não é só isso não Aí O negócio dele é virado pra direita Se tá aqui Pá Ah, eu só mais é virado pra direita Então quando ele entrar Eu ficar no frango assado Não tem como Porque não vai no ponto G Porque tá pro lado Certo, certo E você vai fazer o quê? Pegar sua perna direita E tacar pra cá Pum Aí vem pro TG Caraca, pá Eu tenho que pensar na parada Pra vocês que vocês não sabem Aí você vai na posição da tesoura, rapaz Tá ligado? E aí Se o seu negócio Os caras também Tem que prestar atenção também Se o seu boneco vira ela pra... De... De... É... Esquerda Mesma coisa Menina tá aqui Pega a perna esquerda dela Joga pra cá Pum Tá aqui, ó Ponto G, papai E aí Isso é É uma parada que vocês podem... Que vocês podem tentar Que possa ser Que tenha essa... É... O famoso... O orgasmo E aí você vai fazer... Ah, você falou da manova da ponte Calma, pai Calma, 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 calma Manova da ponte É o quê, Gustavo? Mente O que eu falei Que vocês ficam pensando na parada Não é pra pensar em nada Você tem que relaxar Relaxar... Ah, Gustavo, mas todo mundo fala de relaxar Eu não sei como relaxar A parada de relaxar Os pessoal falam relaxar Você não tá pensando mais em nada Mas você ainda pensa na parada de... Você tem que gozar e tal Não, pensa que você vai Ter um bom sexo Ok? E as meninas A maioria dos meninos não consegue É... Fala Cara, eu consigo... Gustavo, eu consigo me masturbar É... Eu consigo gozar me masturbando Mas eu não consigo com penetração Aí que vem a manova da... Você não sabe O que acontece? Você vai pegar uma posição Que você... Não sei por que esse nome da manova da... É... É... Não sei por que esse nome Anyways Só inventaram o nome Você vai pegar uma posição Que você consegue se masturbar E você vai... É... Gozar com um cara penetrando E você se masturbando Como assim, Gustavo? Por exemplo Um frangassado Você tá aqui Você consegue se masturbar aqui, né? Pá E o cara me dando aqui E você se masturbando Com um cara... Com a penetração rolando ali Você se masturbando Com o seu gozão Ah, Gustavo, mas eu gozei com a... Com a... Com a masturbação Calma, pai Calma Que aqui é na cabeça Na cabeça Na cabeça Mó na cabeça Mó na cintura Mó na cintura Um pé na... Anyways Ah... Cabeça tá... Aí o que você vai fazer? Mó na cabeça Olha isso Então Outra posição Você por cima Geralmente Muita menina fala Que lá Gustavo só consigo gozar Com uma posição Que é por cima Porque é por cima Por quê? Porque aqui você fica ralçando O seu recritório Ali E você acaba gozando O que você vai fazer? Você por cima lá Pá O Gustavo não consigo nem por cima Você por cima Você consegue se masturbar também Então faça a posição E consegue se masturbar Gustavo, eu gosto muito da posição de quatro Tem como? Tem como que eu já expliquei com vocês Você tá de quatro aqui A mão Que você já falou pra vocês Que aqui é o ombro Que assim, ó Deixa eu chegar pra cá Eu vou servir Aqui Tá aqui A mão vem aqui Pai, ó Vem a qualquer lugar E daqui você se masturba aqui E já Mas isso O que que isso tem a ver? Calma 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 Porra Não calosão pra mim Fico puto já Puto não Então Você se masturbar Você vai gozar A sua cabeça vai entender Caralho Gozando aquela posição Penetrando Mas ela tava Ela tava Eu tava me masturbando Ok Você conseguiu Nesse jeito Aí você vai fazer o que? Falar pro cara Te masturbar Quando ele estiver te metendo Que isso? É E aí, por exemplo O cara tava com você no fragassado Se o cara tem um negócio pra cá, né? Pra cima Pum Falar no fragassado No talento Tá ligado? Então no talento Se eu falar Tem como se me masturbar Um cara pegar aqui Eu molhei esse dedo E vocês Bem de leve E aqui, ó E aí, o que que acontece? O que que eu falei pra vocês fazerem primeiro? Você já sabe como é que é, né? Você fazendo primeiro O cara vai ver você fazendo Ele vai saber o jeito E a velocidade que você gosta Pra ele fazer também Entendeu? Caraca Eu tenho que pensar Na barata tudo pra vocês Então se você gosta Aqui no talento Tá, tipo Se você gosta rápido O cara vai tá aqui, né? Pá E aí a coordenação motora, pá Porque tá aqui, pá E daqui a mãozão Vai no peito também Aqui, pá Já puxa o menino daquele beijo E o dedo continua aqui, tá ligado? E aí Você gozou Com o cara Te masturbar E aí a sua cabeça Vai entender Porque a gente é igual É igual um cachorro Tá ligado? Um cachorro Esse cachorro que o pessoal Treina ele fazendo um barulho Não tá ligado? Tipo assim Você faz um barulho Sempre que o cachorro vai comer Você bota uma paradinha Pra ele comer Pum Aí você vai Aí ele vai lá e come Aí depois a cabeça dele Entende que ele só pode comer Quando você faz outro Tá ligado? E aí se você não fazer Ele não vai comer Aí você vai Aí ele vai lá e come Entendeu? Aí é isso que a sua cabeça Vai entender Pá caraca Naquela posição Eu gozei Aí você vai fazer E você vai só relaxar Tá ligado? Pô naquela posição Eu gosto Se não conseguir Aí você masturba de novo Entendo de novo Até a sua cabeça entender Quando a sua cabeça entender O cara vai dar metrô E você vai falar Caraca Aí você vai Caraca Vem o que o chão falou Gozei na posição Que eu me masturbei A mesma coisa Nas outras posições também Aqui ó Tá ligado? Pô Eu tenho que pensar Nas paradas pra vocês E aí vocês fazem isso Tá ligado? Aí Vocês fazendo isso A sua cabeça vai Devagar Ela vai entendendo Tá ligado? Porque é tudo aqui na cabeça O sexo é metal também É metal Se você não tá ali Naquele momento Você não consegue Por exemplo Os caras Fica falando Vou entrar na nota Sua rapidinho Os caras falam assim Ah que pra eu Não gozar rápido Eu tenho que pensar Em outra coisa Não Pensa ali no sexo E tenta controlar Ali no sexo Tá ligado? Não controlar Só você fazer O seu sexo ali Tá ligado? Se você pensar Em outra coisa Que você tá fora ali Sua energia tá fora A menina tá tentando Conectar E não consegue Porque você tá fora Tá ligado? E aí Que vem a parada Que a menina Não consegue gozar Por quê? Porque os caras Tão pensando Em não gozar rápido Porque Você fala Ah que eu não gozo Aí o cara Já vai na cabeça dele Pô Eu tenho que Fazer o sexo Por muito tempo Pra ela gozar Que não é o sentido Que você Não faz muito sentido Que você Eu tenho como fazer A mulher gozar Às vezes nem penetrando nela Então tipo Só tocando nela E tal Pá Uma massagem Massagem tá chegando E aí É O cara Já vai na cabeça dele E aí ele fica pensando Cara Eu tenho que pensar Em Jogando futebol E ela O cara com o pau Jogando futebol E a menina ali Tentando entrar no clima Tentando pensar Não reparar Tentando entrar no clima Tentando se conectar com você E você não consegue se conectar O sexo É uma troca de energia Pode ver Se você Tá mal E a pessoa tá muito feliz Você acaba ficando bem E a pessoa tira aquele pouco de mal Que você tem Às vezes a pessoa tira tudo E você acaba ficando A pessoa ficando mal Mas Vocês tem que pensar nessa parada Que é energia É energia E vocês tem que Tem que Por isso que eu falo Tipo assim Ah Gustavo Você é Blame Você Blame O que é Blame Eu tenho que ensinar inglês Pra você Tipo assim Blame on you Tipo assim Eu te julgo Judge Judge também Julgar Então Blame É Na pessoa Fica julgando Na pessoa Ah que a pessoa não consegue Não consegue fazer isso Não sei o que Não Energia É energia ali Vocês Se conecta Tá ligado E vocês Se vocês Não 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 se conectar É foda Eu tava tentando falar Uma parada E eu tenho nenhum assunto Anyways Aí A parada que eu falei Do Blame O Blame Que eu tava tentando falar Português pra você Julgar Gustavo Você julga Alguém Que A menina Que dá pra vários caras Ou um cara Que come várias minas Não Não julga ninguém Vocês falam o que você quiser Na sua vida O foda É o que Se você fazer com várias pessoas E tem essa troca de energia Você acaba Podendo pegar uma energia ruim De alguém Tá ligado E você nunca mais Vê aquela pessoa Mas você pegou aquela energia ruim Tá ligado E você pode pegar e passar Aquela energia ruim Ou pegar e passar Uma doença Tá ligado Mas se você quiser fazer sexo Porque todo mundo você faz Eu fiz também É isso mesmo Não tem essa Tem julgamento Não Você faz o que fizer Sua vida É isso Tá ligado Mas Tava no assunto De gozar Com penetração Eu espero que você tenha entendido Se você entendeu Chegou até o final Deixa aí É Pai é brabo Só escreve Pai é brabo Que eu vou saber Quando você chegar Até o final Tá ligado Anyways Espero que você tenha gostado Meninas Olhem Olha o pau no cara Você pode decidir A posição Que chega lá no ponto G Não aconteceu isso? Mente Sempre bem tranquilo Sempre relaxada Sempre O pessoal sempre fala Ah relaxa e goza Mas não é só isso Não é só isso Você tem que Estar no momento ali Tá ligado Estar no momento ali Pra relaxar Eu tô relaxada Mas aí Eu não consigo Porque É Então Você tá no momento Ali tentar se conectar E os homens Não tentam pensar em outra coisa Na hora que você tá fazendo a parada Que aí fica difícil De a pessoa A menina se conectar E aí é foda Porque às vezes As pessoas se conectando A parada da Da massagem Que eu vou falar pra vocês Tipa Às vezes você tá fazendo a massagem Na pessoa A pessoa consegue gozar E tal Tem aquela energia Troca de energia Aquele bagulho Tudo que a pessoa Tem aquele bagulho Tá ligado Tem um ápice Chegando no ápice E pum E dá Mas aí Vocês tem que pensar Nessas paradas Eu tô tentando explicar pra vocês Tudo de energia Se você quiser algum vídeo de energia Pode deixar que eu vou fazer pra vocês Se tiver alguma dica Pra cortar no talento Ou com outro vídeo Pode mandar pra mim E é isso rapaziada Fui E é isso rapaziada E é isso rapaziada